Outra vez Outra vez a gente amou demais Nos seus braços encontrei a paz Outra vez eu fui seu caso sério Outra vez você foi meu amor Meu prazer, meu beijo, meu sabor Um homem que me fez sentir mulher Outra vez eu fiz sua vontade Tirei do seu peito essa saudade Outra vez a gente fez amor Tudo que você pediu do meu amor eu dei Eu te entreguei Eu te amei Tudo que a gente fez foi obra da paixão Foi emoção Foi coração Outra vez a gente amou demais Nos seus braços encontrei a paz Outra vez eu fui seu caso sério Outra vez você foi meu amor Meu prazer, meu beijo, meu sabor O homem que me fez sentir mulher O homem que me fez sentir mulher Outra vez eu fiz sua vontade Tirei do seu peito essa saudade 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 Tirei do seu peito essa saudade